Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado GAMES FIXES 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 E se você ainda não notou, é o lugar para estar. A cena aqui é grande. O que você quiser, você pode encontrar, se você conhece onde olhar. Drag, drift, circuitos e mais mais. A cena é tão profunda, nós estamos rastando em lugares que você não acredita. Claro, com isso vem uma oportunidade para um dinheiro sério. Best de tudo, há uma série de convidados-only chamada o Underground Racing League para o driver elitista, onde a coin e a propriedade estão no chão. O que você precisa é o certo credo e os próprios conexões. Lembre-se, essa é minha cidade. Você é um convidado, então, o máximo respeito. O atrás é Tommy. Ele é um guão sob o chão. Ele vai te acessar. Ei, cara, Rachel sete isso para que você possa lidar com todo o seu negócio de dentro da garage. Ela sete aside um espaço para você. Vamos, eu vou mostrar onde você pode ter suas caras. Eu vou mostrar o seu espaço. Você pode colocar todas as suas caras e equipamentos aqui. Tem também algumas ferramentas na trás para que você possa ajustar seu carro. Você pode ajustar seu carro. Você pode desenhar todas as caras e equipamentos de dentro da garage. Você pode desenhar todas as caras. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL